Nunca bebi tanta cachaça Como eu tô bebendo em casa Eu tô vivendo de ressaca Rolêzinho de puta com balanda Tenho uma segurada Não posso nem sair de casa Fui infectado com o vírus do amor Veja a receita que o doutor me passou Isolamento 24 horas por dia Só achar com álcool que a ferida alivia E o melhor remédio pra essa dor É fazer love com ela Quarentena de amor Isolamento 24 horas por dia Só achar com álcool que a ferida alivia E o melhor remédio pra essa dor É fazer love com ela Quarentena de amor Ah, nessa quarentena o que eu mais tô fazendo é amor Fui infectado com o vírus do amor Oh, 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 oh Veja a receita que o doutor me passou Oh, 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 oh Isolamento 24 horas por dia Só chá com álcool que a ferida alivia E o melhor remédio pra essa dor É fazer love com ela, quarentena de amor Isolamento 24 horas por dia Só chá com álcool que a ferida alivia E o melhor remédio pra essa dor É fazer love com ela, quarentena de amor É fazer love com ela, quarentena de amor E o melhor remédio pra essa dor